Amazônia DC, memórias e fragmentos da história da navegação no Amazonas, apresenta O legado do barco-motor Nossa Senhora do Perpétuo Socorros e a despedida de seu Assis Pinheiro na linha de Anuri, um dos maiores comandantes e pioneiros da navegação de todos os tempos do Amazonas. Com 43 anos de desafio cingrando as águas do rio Solimões e Rio Negro, desembarcou definitivamente aos 60 anos por temor a Deus e a sua fé que o levou a outro patamar nos últimos 10 anos de carreira. Trabalhou com outras lendas da navegação como o grupo do empresário e armador Seu Aguiar e o ícone da navegação Pedro Monteiro e por anos no comando da balsa, voto navegador, segundo em sua nova fase, com muitos direitos e poucos deveres e sempre com apoio de sua esposa, Socorro Pinheiro. Em 1986, entra em cena na linha Anuri Manaus. Anuri, o barco-motor Nossa Senhora do Perpétuo Socorros de apenas uma toda e meia, era o tamanho ideal para atender a demanda de 80 passageiros e cargas na linha de acordo com as normas da capitania neste período. A capacidade aos poucos igualava a concorrência. Assim, Seu Assis Pinheiro seguiu seu legado no trecho de Anuri, acompanhando as mudanças do setor e o desenvolvimento socioeconômico da Grande Manaus trabalhando duro para atender a clientela e oferecendo um bom atendimento na sua nova embarcação. Nos primeiros anos, o barco chegava bem cedo em Anuri, já que possuía a mesma máquina do capitão Pinheiro II e ainda economizavam combustível. E com o passar dos anos, entrou em um consórcio da loja Arapaima, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Navegação de Baixa Renda, com o financiamento do lançamento dos motores 315 HAP, Scania com preços de fábrica em parcelas iguais. Nesse tempo, a Scania vinha com a tendência de aumentar a velocidade dos barcos da época, que navegavam com motores entre 100 e 14 a 240 HAP até 1986. Foi uma época marcantes para os armadores que adquiriram os novos motores da Scania. Durante um sorteio, Seu Assis foi logo contemplado com a máquina Scania 315, porém nessa época os motores vinham sem reversor. Nisso seu primo, o ex-prefeito João Pinheiro que tinha um reversor, entrou em acordo e parceria com Seu Assis Pinheiro que aceitou sem demora a proposta. Mais uma vez a divina providência entra em cena na vida de Seu Assis Pinheiro. Assentamento e ajustes feito da máquina, Seu Assis decolou em suas viagens, fazendo sucesso na linha nos anos seguintes. Seu Assis relatou em nossa entrevista que até o banzeiro do Nossa Senhora do Perpétuo Socorros ficou medonho com a nova máquina Scania de 315 que era a sensação do momento. E o barco Nossa Senhora do Perpétuo Socorros se tornou o palheta de ouro de Yanori, com viagens mais rápidas e dinâmicas por cerca de sete anos no trecho, saindo duas vezes por semana de Manaus, e a Nori com a concorrência da outra lenda, barco motor Leite Neto. Nesse tempo, Seu Assis trabalhou na ampliação da tolda do segundo convez até fazer por completo, chegando à capacidade de levar até 90 passageiros, a mesma da concorrência. Mesmo com a forte concorrência com seu compadre França Leite, com o barco Leite Neto, assim dava início uma das maiores concorrências da navegação de todos os tempos de Yanori. Com saídas todas as terças-feiras e sextas-feiras de Manaus às 18 horas da Orla do Mercadão e de Yanori, todas as quintas-feiras e domingo. Os municípios de Yanori e Anamã sempre tiveram uma grande disputa nas eleições, e nesse tempo, armadores que atendiam o trecho até Manaus, entravam em parceria com partidos ou seguia de acordo com a demanda. E foi nesse período, no início dos anos 90, que o comandante Assis Pinheiro passou grandes perrengues nas viagens com a concorrência. A concorrência na época de eleições mandavam deixar os passageiros até a boca do lago de Yanori, para pegar os barcos baixando de Codajás para Manaus, como foi o caso do barco Professor Raimundo Magno, que acabava completando sua lotação máxima, e seu Assis Pinheiro levava o restante da demanda com poucos passageiros nas viagens. Foi um período de altos e baixos que se seguiram ainda nos anos 90. Nesse tempo, sua esposa era vereadora de forte influência em Yanori e de partido de oposição da gestão da época. Os barcos Raimundo Magno e o barco Nossa Senhora dos Socorros praticamente baixavam juntos até Manaus, sendo que um baixava lotado, e o do comandante Assis Pinheiro, completava sua lotação em Anamã. Foi um período de três anos nos anos 90, que seu Assis ganhava uma semana e perdia outra nas viagens, entretanto seguiu seu legado ao amor pela profissão em meios aos desafios e perentes da navegação. O combustível nessa época também foi um dos responsáveis de altos e baixos de muitos amadores e pioneiros entre os anos 80 e 90. No ano de 1993, seu Assis, em meios aos desafios das viagens, foi pressionado a devolver o valor do reversor de seu primo João Pinheiro e, pelas constantes pressão, se viu obrigado a tomar uma medida, polêmica para sancionar todos seus problemas, já que sempre honrou seus compromissos financeiros, mas no momento não tinha em mãos esse valor. Sem o valor para negociar o reversor, seu Assis tentou negociar a embarcação com seu João Pinheiro, que não aceitou a proposta. Como que a força do destino de seu Assis o colocava nessa situação para sua última alternativa de sair desta fase cheios de altos e baixos, destino ainda não entendido pelo pioneiro Assis Pinheiro naquela ocasião. E no início de 1993? Foi mais um período que seu Assis Pinheiro ficou obrigado a pensar e refletir na sua carreira e tomar um novo destino na sua vida. Na verdade, seu Assis não tinha o valor pedido, pedia paciência e compreensão, mas não teve outra escolha e decidiu com a família colocar a placa de venda da lenda, o barco-motor Nossa Senhora do Perpétuos Socorros para quitar o valor do reversor além de outras dívidas. E a venda da embarcação pegou muita gente de surpresa e os clientes de Anori todos queriam saber o real motivo da venda. Contudo, entre boatos e histórias, a lenda Nossa Senhora do Perpétuos Socorros foi então negociado em maio de 1993. Depois de 13 anos, viajando no trecho na linha de Anori, a Manaus, entre o final de 1981 e o início de 1993. Ato, sendo cerca de sete anos, com o barco Nossa Senhora do Perpétuos Socorros. E pela divina providência mais uma vez, um de seus amigos, Luiz Saraiva, ex-vereador de Amaturá que conhecera durante os anos viajando para o Alto Solimões, foi ao encontro de seu Assis, querendo comprar sua embarcação. E seu Assis não perdeu tempo, fechou em 40 mil dólares o valor do barco Nossa Senhora do Perpétuos que, aliás, receberá melhoria na sua casaria antes da venda. Com isso, seu Assis Pinheiro saldou todas as dívidas e ainda comprou um reversor novo no valor de 10 mil para seu João Pinheiro e o restante que sobrou terminou de construir sua residência no bairro, do Coroado, em Manaus. É importante saber que seu Assis Pinheiro, apesar da pressão e cobranças, até hoje é grato pelo seu primo João Pinheiro em memória, pela grande ajuda com reversor. Sem essa ação, seu Assis continuaria. Com a máquina mais antiga e o rumo do seu legado tomaria outro rumo. Depois de tudo que eu vi Antes de ir para Manaus, seu Assis Pinheiro conseguiu fretar e pediu permissão de seus tios, dona da Loas e seu seu Portela Pinheiro, donos da embarcação, para viajar nos mesmos horários do Nossa Senhora do Perpétuos Socorros até Anori. Feito algumas viagens, agora no lendário barco motor Silvio Jorge II, deixando assim para seus clientes essa nova opção para Anori. Nessa época o Silvio Jorge viajava até Anamã, e depois seguiu na linha de Anori com escalas em Anamã, até a inauguração do barco Portela Pinheiro. Era o início do fim que o comandante Assis Pinheiro trabalhava como empregador na navegação, e a despedida do trecho Anori a Manaus. A lenda de Anori, vendido, foi levado para Maturá, onde foi reformado e deixado com apenas uma toda com cercanias, e seu novo proprietário, seu Luís Saraiva, renomeou de comandante Walter, passando a fazer viagens pela região de Amaturá e até Manaus. Entretanto, ex-Nossa Senhora do Perpétuos Socorros não durou muito tempo singrando os rios. Após uma temporada fazendo viagens, acabou batendo num barranco durante a madrugada por descuido da tripulação, acabando com a casaria, e seu Luís não coesmas recuperar a embarcação. Assim, encerrava o legado do ex-Nossa Senhora do Perpétuos Socorros nas águas do Solimões, por volta de 1995. E se foi, nem seu nome eu sei dizer, de onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. E se foi, nem seu nome eu sei dizer.